Galo, 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 galo. Vamos tentar a sua análise, o seu balanço aí da sua gestão, do galo que você pegou e do galo que daqui a alguns dias você entrega. E é sempre um prazer dizer boa noite. Boa noite, João. É, então, eu tava dizendo que a gente entende que o galo que nós estamos entregando é um galo bem melhor do que aquele que nós recebemos. E eu acredito que as sementes foram lançadas, nós construímos um alicerce aí pra que o Sérgio Coelho, que tá chegando aí com a nova diretoria, possa performar, né? E, claro, continuar melhorando ainda mais o nosso time. Ô, Sérgio, você pegou um atlético que vinha de um time muito caro, de um time muito pesado, com muito nome, mas que não rendeu em campo. E você apostou inicialmente num projeto de muita austeridade pra pagar as contas. E, nesse momento, você tem um time com um perfil completamente diferente do que diz respeito à parte técnica daquele, mais um time também mais robusto do ponto de vista de investimento. Como é que foi essa transição no Atlético e como é que você enxerga o time que você entrega hoje e as contas que você entrega comparadas com a maneira que você pegou o time naquela tentativa de fazer um ajuste fiscal no galo, digamos assim? Olha, João, do ponto de vista financeiro, o Atlético, ele tinha e tem uma situação complicada. Isso é inegável. A diferença é que nós não tínhamos a noção do tamanho do buraco. E aí, nós fizemos algumas auditorias logo na nossa chegada. A primeira auditoria que trabalhou conosco foi da BDO. E ali, nós ficamos bastante assustados porque o buraco era maior do que a gente imaginava. E olha que eu tinha uma história já de estar ali convivendo com outras gestões do dia a dia do clube, mas efetivamente não tinha a noção exata do que era o problema financeiro do clube. E não tinha como ter, porque não havia o mecanismo de controle. Não havia nenhum tipo de programa. Era tudo feito na base de planilhas, etc. Que você não tinha realmente como fazer uma análise confiável daquilo que efetivamente era o problema financeiro do Atlético. Hoje não. Hoje a gente não só tem noção do tamanho desse buraco, como também contratamos empresas capacitadas para poder nos ajudar a tentar resolver esse problema financeiro que, como eu disse, se arrasta há muitos e muitos anos e ainda existe. Agora nós estamos dando um tratamento. Nós fizemos o diagnóstico, entendemos qual é a doença e agora nós estamos dando o remédio certo. O Atlético foi um clube que teve muitas vezes a injeção de recursos vindas de Globo ou mesmo de venda de jogadores ou até mesmo empréstimos que, na minha opinião, não foram aplicados da melhor maneira como hoje eu acredito que está sendo. Nós temos que estar sempre pensando no investimento como quando você compra um carro ou uma casa que é o quê? Olha, eu vou comprar, mas eu sei que amanhã eu vou precisar vender. Então, fazer apostas certas em jogadores que possam trazer, a maioria deles, retorno em campo e depois retorno financeiro. E você ali polvilhar com um ou dois jogadores que podem até não te trazer um retorno financeiro por ser um jogador de comunidade um pouco mais avançada, mas que são necessários para fazer a composição e dar aquilo que o nosso treinador chama de hierarquia ao time. Eu entendo que isso foi feito a partir do momento em que nós entramos no clube, primeiramente fazendo de uma forma muito, muito, muito segura, a maioria dos jogadores emprestados, mas conseguimos fazer alguns negócios interessantes, no caso do Emerson, no caso do Jair, por exemplo, e o Roger Guedes. E também fizemos algumas negociações muito boas, como foi o caso do Bremer, como foi o caso do Cleiton, goleiro, como foi o caso do Alejandro, e até mesmo do próprio Xará, que trouxe de volta para os caixas do clube aquele maluco que nós já havíamos desembolsado quando nós investimos nesse atleta. Então, num primeiro momento, nós tivemos que... Eu lembro que você, João, era uma pessoa que sempre falava isso e comparando o Atlético com o Cruzeiro lá atrás, né? Você dizia, eu não sei ao certo quem é que está com a razão, se é o Sérgio que está fazendo uma política de austeridade, segurando aqui as rédeas, ou se é o Cruzeiro daquele pessoal que estava lá fazendo investimentos pesados, acreditando em que vão ganhar títulos, etc e tal. Você pode até fazer investimento, como nós estamos fazendo agora, mas você tem que fazer investimento com certeiros e com uma administração correta, honesta, extremamente rígida com relação a custos e controle, acima de tudo. Então, eu acho que nós implementamos no Atlético, num primeiro momento, uma política de austeridade dura para poder diagnosticar o problema e sobreviver ali naquele primeiro ano, né? No segundo ano, que foi um ano também difícil, nós temos que lembrar que nós enfrentamos, nós participamos de quase todos os campeonatos que estão aí, né? Apostos para o clube brasileiro, Libertadores, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, depois Sul-Americana, com um time ou um elenco que realmente ainda era muito carente, né? E tinha jogadores já de idade avançada, enfim. Foi quando, então, nós tomamos essa medida de... Tivemos essa iniciativa de procurar o Rubens, né? Basicamente, foi uma reunião entre eu e ele, depois é que vieram os demais e tudo mais, aí todo mundo sabe da história. Aí, igual disse para ele, Rubens, olha só, a situação do Atlético é essa, o diagnóstico está aqui, é muito preocupante, a gente precisa de ajuda e vamos trabalhar junto aqui para tentar fazer com que a gente possa mudar a história do Atlético e chegar lá na inauguração do estádio, daqui a pouquinho, já uma outra situação. Ele ajudou, juntamente com o Ricardo, com o Rafael, com o Renato, não só financeiramente, mas também com a sua competência, né? Com a competência de todos eles. E a gente passou a trabalhar sempre juntos, discutindo tudo, né? Também na questão da montagem do elenco, na contratação do treinador, do diretor de futebol. Eu acho que aí a gente foi juntos, né? Várias cabeças, pensando no bem do Atlético, a gente conseguiu reiniciar, né? Ou dar uma nova cara ao clube e ao time, né? Pensando grande, mas pensando grande de uma maneira correta, correta, honesta, calculada, planejada e não como nós vimos acontecer, né? Com o pessoal aí lá do Cruzeiro, que, poxa, agora está passando todas as dificuldades que nós estamos vendo aí. E não só no time principal, viu, João? Também nas categorias de base. O Atlético, em pouco tempo, que eu falo que três anos é, eu considero pouco tempo, né? Conseguiu também fazer uma transformação nas suas categorias de base. Já começa a aparecer o trabalho. Temos aí uma categoria sub-20 bem interessante. Uma categoria sub-17, que nós tivemos quatro jogadores convocados na seleção brasileira. Não foram sete, segundo me disseram na CBF. Porque eles ficaram até com vergonha de chamar um sete, né? E implementamos diversos programas e trouxemos profissionais de primeira linha. Está aí hoje o Júnior Chavre, que é, eu considero, um dos melhores profissionais dessa área, de categorias de base. E o resultado, em três anos, é esse. Um Atlético mais pujante no time profissional, nas categorias de base. E fazendo o diagnóstico daquilo que são os seus problemas financeiros. E é claro que ainda tem muito trabalho para ser feito. Mas, eu acredito que as sementes foram plantadas. Os alistestes estão aí. Nós já meio que asfaltamos aí, né? A estrada para que quem vier aí depois da gente, no caso o Sérgio, que nós vamos estar apoiando. E sempre que necessário, eu vou estar, assim, à disposição, né? Para que ele possa dar continuidade a esse trabalho. Ah, ele já vai pegar o filé de jeito nenhum. Nós roemos o osso, mas ele vai ter também que roer o osso. Eu sempre tenho conversado com ele. Tenho uma ótima relação com o Sérgio. Pessoa correta. Bem-sucedido na sua vida. E eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso à frente do Atlético. Do que depender de mim, ele pode ter... A torcida do Atlético e a diretoria nova podem ter certeza que nós vamos estar ali é para ajudar, né? O Atlético não tem dono. O Atlético é da torcida. E a minha obrigação, como ex-presidente, é a de continuar ajudando o clube, sempre que chamado. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, as perguntas do Cláudio Rezende, do Alexandre Simões e também a sua pergunta para o presidente do Atlético. Você quer morar pertinho do shopping-estação, na Cristiano Machado, com toda a infraestrutura, ali no Planalto, tão querido Planalto? No Parque Muzique da MRV, é felicidade total. É um novo mundo, do jeitinho que você sempre sonhou. O conforto de um AP de dois quartos, com elevador, lazer completo, economia de energia solar e muito mais. E com a entrada super facilitada em 48 vezes. Aproveite, com a MRV dá para resolver tudo online. Compre agora no WhatsApp 31-9900-9000 ou 4004-9000. Ou então acesse o site mrv.com.br. Atenção você que trabalha na manutenção de geladeira, freezer, bebedouro, ar-condicionado, máquina de lavar e tanquinho. Seja também um cliente FreeObel. Ligue 3239-2880. Distribuidor autorizado de todas as marcas e modelos. FreeObel, seis endereços para atender melhor seus clientes e amigos. FreeObel, venda nova, Uberlândia, Contagem, Sete Lagoas, Juiz de Fora e Amatriz na Rua Tupis 963, no centro de BH. Televendas, 3239-2880. 3239-2880. Em 2021, o marista reforça seu compromisso com a educação em Belo Horizonte. Além do tradicional marista Dom Silvério, agora o novo colégio marista Padre Eustáquio amplia o alcance da nossa missão. Matrículas abertas e condições especiais até o dia 10 de dezembro. Colégios maristas Dom Silvério e Padre Eustáquio. Transforme educação em projeto de vida. Faça parte do mundo marista. Agora o recado do Cláudio Rezende aqui no Bastidores. Meu amigo, o Natal tá chegando e por isso a Alphaman tem um presentão pra você. Tá perdendo força na hora de ter a relação com a mulher? Tome atitude. Ligue para a equipe do doutor Carlos Pacheco na Clínica Alphaman. Conheça a Alphaman como você vai recuperar sua força e desempenho sexual. Ligue no 2526-7676. 2526-7676. Pergunte pela surpresa de Natal. Clínica Alphaman. Só existe um lugar onde todas as cores fazem o seu mundo brilhar. Se ligue na dica Casa e Tinta, para que as tintas sejam suas aliadas na decoração dos ambientes. Casa e Tinta. A casa de tintas de verdade. Sua parede está apresentando muitas trintas ou fissuras? Isso pode acontecer por causa da movimentação dela. Saiba então que existem tintas emborrachadas que acompanham essa movimentação, evitando que isso aconteça. E o melhor, essas tintas são muito impermeáveis e protegem ainda mais sua superfície. Eu sou Solane, gerente da Casa e Tinta do Funcionados. A casa de tinta de verdade. Casa e Tinta. Quer saber mais? Mande sua dúvida para o WhatsApp da Casa e Tinta. 9-988-62200. Que nós responderemos. Casa e Tinta. A casa de tintas de verdade. Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você. Unimed BH. Informa a hora certa. Oito e vinte e oito. A dica agora é para quem está sonhando em ter um apartamento mais espaçoso. Então presta atenção. A Encamp é a única construtora com lançamento de três quartos com varanda no programa Casa Verde Amarela. É muito espaço. A partir de cento e sessenta e nove mil com parcelas menores que o alonguel. O piso da sala e dos quartos é laminado de madeira. E o apartamento tem o conceito de ambientes integrados e modernos. O condomínio é fechado. Em bairro planejado com segurança e lazer. Pertinho da Cristiano Machado. A entrada em até sessenta vezes. E você paga zero de sinal. Chame no WhatsApp. 9-7-1-1-7-0-0-0-0. Você tem um sonho. A Encamp tem a chave. Comunicado à população da Grande BH. O São Marcos informa que todas as suas unidades estão em funcionamento e realizando exames para detecção da Covid-19 por PCR, RT e sorologia. Temporariamente, nossa unidade Padre Eustáquio vai funcionar até às sete da noite, de segunda, à sexta-feira. Acesse sãomarcoslaboratório.com.br ou nossas redes sociais e consulte os horários de funcionamento aos finais de semana e feriados. Esperamos por você. Responsável técnico, doutor Cláudio Serqueira, CRMMG, M888, RQS, 111. Oito e meio em Belo Horizonte, ao Bastidores pela Itatia. Cláudio Rezende, sua pergunta para o presidente do Galo, Sérgio Sete Câmara. Vamos lá. Presidente, o Atlético esse ano foi o time que, para o Campeonato Brasileiro, foi o time que mais contratou e trouxe peças importantes, investimento considerável para o campeonato. Eu queria que você falasse o seguinte, o torcedor do Galo, durante a competição, pensou muitas vezes, esse é o campeonato. Se o Atlético não ganhar esse ano, não vai ganhar mais, porque estava tudo conspirando para o lado do Galo. O Galo foi líder várias vezes. Agora, o torcedor já tem uma posição diferente, né? São Paulo à frente, muita gente, torcedor do Galo que a gente conversa, não dá título mais, é pensar em G4. Você acredita que o Galo montou o time, esse time aí, é para ser campeão brasileiro? Tem time para ser campeão? E o que está acontecendo para que o Atlético hoje, por exemplo, esteja sete pontos atrás do São Paulo e se dá para ser campeão ainda? Ai, Cláudio, você me aperta aqui. Deixa eu te falar. O time do Atlético, ele foi formado há seis meses atrás, em plena Covid. Eu acho que essa oscilação que acontece, é claro que a gente fica chateado, principalmente quando a gente vê um resultado como aquele lá do Internacional, tomar um empate no final. A verdade é que o time não jogou bem, né? Nós podíamos ter tomado um gol até antes ali, né? Perdemos outros pontos bobos, né? Ou considerados bobos contra o Sport em casa. Não dá para perder ponto contra o Sport. Você vê, mesmo numa vitória apertada, o São Paulo fez o dever de casa lá. Um jogo contra o Bahia, que era um jogo que parecia caminhar para uma vitória e de repente a gente toma um revés. Perder o jogo para o Botafogo. O time do Botafogo, com todo o respeito que a gente tem pela instituição Botafogo, é um time que está fadado aí, na minha opinião, a cair para a segunda divisão. Então, assim, nós perdemos os chamados pontos bobos aí pelo caminho. Mas eu acho que muito fruto dessa oscilação, também em algumas situações como o Atlético Paranaense, o problema da Covid, com mais diversos jogadores convocados para as suas seleções. E aí, realmente, isso está fazendo falta, né? Mas houve um tempo em que, nesse campeonato, se dizia que era o Flamengo, que ia ser campeão. Depois de cima que era o Atlético, que ia ser campeão. Há pouco tempo atrás era o Internacional, que agora acho que está em sexto, não sei, no sétimo. E agora é o São Paulo, né? Mas futebol, amigo, é um negócio muito doido. É por isso que nós somos apaixonados, né? O São Paulo pode muito bem perder um jogo para o Corinthians e depois perder um jogo para o Atlético lá, por que não? E aí, nós estamos falando de um ponto, né? Se nós ganharmos o Atlético Paranaense. Então, assim, o sim no futebol, o imponderável, né? Quantas coisas nós já vimos aí de títulos ganhos e que depois não aconteceram e de situações que a gente não acreditava e aconteceram. Por isso que o futebol é essa coisa tão fascinante que é, né? Não existe absolutamente vitória antes de terminar os 90 minutos, né? Então, nós também entendemos que não existe título, né? Estando um time com 48, 49 por sete pontos à frente do nosso, porque eu acho que isso aí existe sim possibilidade de você conseguir tirar. Eles vão enfrentar muitos adversários duros, nós também. Então, agora, se você disser, ah, o Atlético está na briga pelo título, eu acredito que está na briga pelo título, sim. Mas, para um time que foi formado há seis meses atrás, né? Nós estarmos entre os quatro que vão direto para a Libertadores também é um grande feito. É claro que a gente tem que pensar grande em título, mas também é um grande feito. E acho que o Atlético está ainda em formação e que o time, o elenco para 2021 ainda vai ter ali uma ou outra peça para poder reforçar mais ainda o nosso elenco e brigar mesmo e sem oscilações, né? A gente espera, né? Em todos os campeonatos que vier a participar. Alexandre Simões, sua pergunta ao presidente do Galo. Boa noite, Sérgio. Você está dizendo aí que em 2021 o Atlético pode receber aí um ou dois reforços, com certeza, para a disputa da Libertadores, estará de volta à competição. Dificilmente isso deixará de acontecer pela colocação no Campeonato Brasileiro. E o Atlético foi o clube que mais investiu nessa temporada 2020, que só acaba em 2021. Mas é um dinheiro de parceiro, de patrocinador. Eu gostaria de saber o impacto da pandemia, a gente já está chegando aí no meio de dezembro, já é hora de fechamento do caixa do ano. O senhor já tem uma noção de qual foi o prejuízo do Atlético em 2020, provocado pela pandemia, com contrato de TV, com patrocinador, com ausência de torcida em estádio, e isso impacta diretamente também na questão de sócio. O senhor já tem mais ou menos a conta do prejuízo que o Atlético teve com a pandemia em 2020? Boa noite, Xandre. Olha, o resultado final eu não tenho, mas eu vou te dar algumas referências que eu acho que dentro dessa sua pergunta são interessantes serem colocadas. Primeiro, dentro da pandemia, o Atlético teve, foi um aumento significativo de sócios torcedores. O que aconteceu na maioria dos outros clubes foi uma redução. E aqui a gente teve um aumento, fruto de um trabalho que foi muito bem realizado, no sentido de, pela primeira vez, eu acredito, realmente se implementar um programa decente de sócios torcedores no Atlético. E agora nós temos aí, estamos batendo a casa dos 60 mil, esse mês de dezembro, 60 mil ativos, né? E a gente não está fazendo, contando mentirinha aqui, né? Que tem gente que fala, ah, tem cento e tantos mil sócios. Você vai ver, ele tem cento e tantos mil pessoas cadastradas no mailing dele lá, né? Na verdade, sócio pagante não tem nem a metade. Nós temos 60, saímos de março de 19 mil para hoje quase praticamente 60 mil, né? Então, isso é um fenômeno. Tivemos também, hoje foi até um dia muito alegre para mim, porque entregamos uma ambulância, né? Para o Hospital Mário Pena, fruto da nossa promoção do Manto da Massa, que também trouxe para o Atlético, né? No valores brutos, claro, 20 milhões de reais. E desse dinheiro, nós tivemos que tirar, óbvio, o custo das camisas, das remessas. E também ajudamos a entrega de cestas básicas. E estamos entregando também duas ambulâncias. Uma foi entregue hoje, muito bacana para o pessoal lá do Mário Pena. Quem quiser acompanhar aí como foi, acho que nós já, se não estão ainda na TV Galo, as imagens devem ser colocadas ainda hoje. E a montagem desse time, né? Que veio com um dinheiro, que eu diria assim, barato, né? Porque onde que você consegue uma linha de crédito desses investidores apaixonados, né? Que nós temos, que não tem juros, não tem correção monetária, não tem multa, não tem prazo para pagar, não tem que dar garantia. Lugar nenhum, né? E é claro que, então, nós estamos tentando fazer investimentos certos, que aí sim você pode colher os frutos com o retorno que é efetivamente a resposta da torcida. Se você for analisar, por exemplo, a questão do estádio, nós vendemos praticamente todos os camarotes a um preço médio de 1 milhão e 50, né? E já vendemos um número elevadíssimo de cadeiras cativas. E o conto geral vai dar aos cofres do Atlético, que vai ser, obviamente, tudo canalizado para o estádio, alguma coisa superior a 200 milhões de reais. Será que isso aconteceria se nós não tivéssemos investido no time? E aí vem a questão relacionada à bilheteria. É claro que nós tivemos um prejuízo muito grande, porque o Atlético, estando na posição que está e com o time que tem no Campeonato Brasileiro, ele teria uma média muito grande de torcedores e eu acho que nós não teríamos aí menos do que 40 mil por jogo. E isso significa um prejuízo ao final do Campeonato Brasileiro, que bate aí a casa dos 18 milhões de reais. Então, são números que nós temos que levar em consideração e que, claro, foram impactados pela pandemia. Nós tentamos ser criativos, fazendo algumas coisas para tentar gerar recursos e tentamos e acho que conseguimos também fazer com que a torcida respondesse e ela respondeu à altura, seja no manto da massa, seja no nosso torcedor, seja na aquisição de camarotes e cadeiras, etc., montando um time que vai trazer retorno em campo, está trazendo já algum retorno em campo, que vai nos levar a participar de campeonatos importantes no ano que vem e que, com certeza, também vão trazer retorno. A televisão, que é o último que eu tenho aqui a comentar para vocês, ela, infelizmente, nós não contamos com praticamente esse recurso esse ano, assim como também a de negociação de jogadores. Então, esses são os dois grandes nichos de recursos para o clube de futebol, negociação de jogadores e dinheiro da televisão. E, infelizmente, a crise bateu na porta de todo mundo, não tivemos quase ninguém negociando jogadores, portanto, isso é um problema para esse ano, mas eu acredito que para o ano que vem nós vamos recuperar, porque estamos cheios de jogadores novos e interessantes e, com certeza, virão propostas elevadas. E a televisão, ela postergou o pagamento das duas maiores parcelas para fevereiro de 2021 e o Atlético, estando ali nas primeiras colocações, né, levando em consideração a premiação e a parte que trata de exibição em TV aberta, etc., deve receber alguma coisa superior a 50 milhões de reais. 8h45 em Belo Horizonte, bate bola com o presidente Sérgio Sete Câmara. Presidente, se o Galo for campeão brasileiro, o senhor se considerará o presidente do título e mais? Isso aí eu acho que já não é mais uma possibilidade, é uma realidade. O senhor se considerará o presidente do estádio do Galo, sim ou não? Em nenhuma das duas situações. Eu acho que eu teria tido uma participação, como várias outras pessoas tiveram. O fato de eu estar lá como presidente não diminui a participação de outras tantas pessoas que estiveram antes de mim e as que virão. Eu acho que é uma felicidade de torcedor que eu vou ter, se nós ganharmos o título e também o estádio. E ela me basta. Cláudio Rezende, bate bola com o presidente do Atlético. Sua pergunta. Presidente, seu momento, um, para escolher esses três anos, presidente do Galo. Meu melhor momento? Sim. É o atual, né? Acho que deixando o clube numa situação bem melhor do que aquela que nós recebemos e a sensação de dever cumprido. Isso é muito bom. Alexandre Simões, bate bola. Sua pergunta para o presidente. Ô, presidente, amanhã a gente vai viver um novo processo eleitoral no Atlético, né? O senhor, na primeira resposta, o senhor disse que o Atlético é da torcida. Quando a gente vai conseguir ver no Atlético um processo eleitoral com uma participação realmente maior da torcida? Hoje ele é restrito aos conselheiros e isso acontece em todos os grandes de Minas Gerais. Isso está em processo no Atlético? O senhor é a favor e pode ser uma realidade no futuro? Alexandre, com toda sinceridade, acho muito difícil. Porque a tendência dos clubes, na minha opinião, é de se transformar em clube empresa e não de continuar dentro dessa estrutura atual. E eu, com toda sinceridade também, vejo um certo problema nos clubes como Vasco, Corinthians, Santos, onde tem essa abertura. Normalmente são eleições bem mais complicadas, conturbadas, com brigas de todo tipo. Então, eu acho que o Conselho Deliberativo do Atlético representa muito bem hoje os desejos da torcida. Ele é formado por pessoas capacitadas de captar o que efetivamente é melhor para o clube. E eu, nesse aspecto, não mexeria. Vamos à pergunta também do nosso torcedor. Solta aí o zap zap da Itatiaia. Alô, João. Zé Carlos, couro branco. Pergunta ao presidente. Será que para ser campeão dentro de competência tem que ter sorte? Porque acompanha o Atlético há muitos anos dentro de Reinaldo. Já era para a gente ter uns cinco títulos brasileiros. E aí, a gente sempre bate na trave e não consegue. Sua resposta, presidente? Eu acho que a sorte acompanha quem trabalha. Nós temos trabalhado muito. O Atlético teve tantas outras situações que realmente bateram na trave. Em algumas, eu acho que o Atlético foi prejudicado pela vitragem. Eu acho que esse tempo já passou. E vamos ter fé que ainda dá para brigar por esse título aí em fevereiro, quem sabe. Presidente, gostaríamos de ter muito mais tempo com o senhor. A gente sabe da importância dessa análise, desse momento para que você possa se despedir da presidência do Atlético e falar da sua gestão. Agradeço muito, em nome da Itatiaia, a maneira muito respeitosa que tratou toda a equipe da Rádio Itatiaia. Desejo boa sorte nos seus empreendimentos e espero ter a alegria de, em breve, ver o seu filho na Fórmula 1 representando o Brasil. Estaremos sempre na torcida pelo Serginho. Muito obrigado, presidente. Obrigado, João. Eu é que tenho só palavras de agradecimento a todos vocês aí, Itatiaia. A Itatiaia faz parte do nosso cotidiano. E desde que eu me entendo por gente, sou ouvinte assíduo da rádio, acompanho o dia a dia, não só a parte dos esportes, notícias, programas de toda sorte. Então, a gente tem um carinho muito especial aí pelo Emanuel e por todos vocês. E eu vou continuar sempre à disposição. Agora eu vou falar no microfone do Thiago Reis, lá no seu nome e no seu bairro. Dá certo. Alô. Muito obrigado, gente. Obrigado aí, viu? Um abraço, um beijo no coração para toda a torcida atleticana. Peço perdão pelos erros que nós cometemos aí durante esse nosso mandato, mas podem ter certeza que eu trabalhei muito, muito duro. Sofri bastante e lutei, às vezes em silêncio e até às vezes sozinho, para defender os interesses do nosso clube querido. E por isso mesmo eu saio com a certeza de dever cumprido. Muito obrigado. Aqui é Galo. Obrigado. Está aí o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara. Amanhã o Atlético terá eleição com uma chapa de consenso com dois atleticanos também de muita rodagem no clube. O Sérgio Coelho e o José Murilo Procópio, dois atleticanos muito conhecidos que já passaram também na gestão do Galo. Oito. Galo, Galo. Galo, Galo. Galo. Tchau.